Boa noite, alunos do curso de Licenciatura em Arte à Distância da Unicentro. Sejam todos bem-vindos aqui a essa web-aula da disciplina de participativas. É uma grande alegria acompanhar os seis polos que contemplam o curso de Licenciatura em Arte à Distância da Unicentro. Espero que todos vocês já tenham assistido a aula de Introdução às Poéticas Participativas, que já está na plataforma online do curso. Quem não assistiu, os convido a assistir ou a retomar a aula. A explanação de vários conceitos, ao desenvolvimento de vários conceitos dentro do conteúdo da nossa disciplina. E também nesse momento aqui, dessa web-aula, nós vamos retomar alguns elementos, alguns aspectos que eu abordei inicialmente naquela outra aula. Peço desculpas pela minha voz, estou em recuperação de saúde, mas acho que isso não vai atingir, não vai influenciar negativamente no desenvolvimento dos objetivos a que essa aula se propõe a realizar aqui com vocês. Nada mais, nada menos do que apresentar a disciplina para vocês nessa web-aula. Apresentar as nuances do Múlio dentro da disciplina, da plataforma online. Também falarmos um pouquinho do plano de ensino da disciplina de Poéticas Participativas, dos objetivos da disciplina, da nossa carga horária. E do e-book, que está recheado de links e de outras ferramentas, de outros instrumentos de conteúdos para vocês, feitos especialmente para vocês. Então, eu os convido inicialmente a acompanhar comigo aqui na tela a Projeção do Múlio, onde nós vamos encontrar, então, na nossa plataforma online do curso, a disciplina de Poéticas Participativas. Nós temos aqui todas as nossas unidades de estudos. Então, dentro da plataforma do Múlio, acessando o Múlio, acessando a disciplina de Poéticas Participativas, nós vamos encontrar todas essas abas aqui, que são as nossas unidades de estudo. Iniciar o Autoestudo 1, o Autoestudo 2, uma aprendizagem colaborativa, aprendizagem baseada em pesquisa, a nossa web conferência, a comunidade de prática, e caso haja necessidade de uma atividade complementar, espero que não seja o caso de vocês, e as opções de falar comigo em tempo real, onde todas as manhãs de segunda-feira eu ficarei online, das 11h ao meio-dia, para acompanhar alguma dúvida, que porventura vocês venham a ter nesse processo de aprendizagem, que é esse momento da disciplina. Muito bem, vamos voltar aqui um pouquinho, e logo nós já retomamos, então, para a forma aqui online. Coisas que são importantes a gente entender. A nossa disciplina, ela é muito curta, então, é rápida. Nós precisamos ter muito esmero no desenvolvimento das atividades, para que haja bom proveito por parte de vocês. Mas, como o próprio nome sugere, das poéticas, da arte participativa, fica aí a dica, fica aí a orientação, para que vocês também participem, buscando outras formas de pesquisa ativa. A internet tem um acervo muito grande, tanto de imagens, quanto de referências, de vídeos, e aplicativos do próprio Google, que proporcionam visitar muitos museus e muitos espaços de arte pelo mundo todo. Então, para entender um pouco das poéticas participativas, fica aí a dica, fica aí o pedido, a orientação, de que vocês ampliem o repertório artístico de vocês. Eu prefiro, acho que eu posso dizer que vou dividir em dois momentos importantes desta aula, primeiro, em apresentar para vocês essa disciplina, mas também, em conclusão, dar algumas dicas muito didáticas de como iniciar um repertório artístico, de como formar um repertório artístico. Tudo pensando que o nosso curso é um curso de licenciatura em arte. Então, além de pensar na compreensão de arte, no aprendizado de arte, nós temos que pensar no ensino de arte. Esse curso se propõe a formar professores de arte, também artistas que, porventura, têm a sua inclinação para isso, mas, de modo específico, trabalhar, explorar o ensino de arte. Então, como formar meu repertório artístico, meu repertório estético, como amadurecer esse meu repertório de arte, também pensando no ensino de arte. Então, no final da explanação aqui sobre a disciplina, eu vou propor algumas ferramentas, fazer algumas sugestões de exercícios práticos para que vocês ampliem o formo e o repertório estético de vocês, contando a caminhada pessoal de cada um, contando as experiências culturais de cada um. Então, como eu dizia, a nossa disciplina é muito breve, ela tem uma carga horária de 50 a 1 hora aulas, e ela tem como objetivo justamente isso, discutir a história da arte, a estética da arte, pensando nas poéticas participativas, mas em dois pontos muito importantes. A compreensão de poéticas, que, em primeiro lugar, cada um de nós precisa, com essa disciplina, por meio dessa disciplina, compreender melhor as poéticas participativas. E por quê? O objetivo se conclui assim, pensando no ensino de arte. Então, pensar que as poéticas participativas, elas trazem no seu bojo muitas das respostas que a arte procura encontrar no momento atual. Então, desde uma revolução da cultura, que começa no advento da década de 1950 e ganha uma força maior na década de 1960. Então, desde esse tempo para cá, a arte em si, ela se amplia para novas terminologias, novas formas de se explorar, nomenclaturas e atividades para a arte em si. Então, nós temos que entender que, a partir desse tempo, desse recorte cronológico, da década de 1950 para 1960, que novos termos ganham força, ganham autonomia dentro da história da arte. E pensar o ensino de arte no momento atual, pensar o ensino de arte na contemporaneidade, nos exige pensar nas poéticas participativas, nas poéticas que envolvem cada vez mais o público, onde o público precisa ser ativo dentro da obra. Então, o artista, o criador dessa obra de arte, que tem um cunho participativo, ele conta com o público para que aquela obra exista. O público, o receptor, ele tem uma função dentro da obra de arte. A obra não acontece, a obra de arte participativa, não acontece sem a interação do público. Então, tendo essa compreensão do plano de ensino da disciplina, que ela tem 51 horas aulas, que esse é o nosso objetivo da disciplina, nós vamos voltar aqui um pouco para o Moodle, para entender o que nós vamos desenvolver dentro das unidades de estudo, dentro desse tempo, o que nós vamos desenvolver dentro da disciplina. Então, na primeira aba aqui na tela, dentro do sistema, nós temos o início, onde nós temos uma breve apresentação. Acho que me apresento um pouco também. E aproveito para reiterar que estou disponível a qualquer dúvida, a qualquer eventual dúvida que vocês tenham, por meio aqui do sistema, me enviem mensagens. Diariamente estou acessando a plataforma, posso orientá-los, posso acompanhá-los. E todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, eu fico disponível também para atendê-los por aqui. Eu faço uma breve apresentação biográfica, a mim também da disciplina. E este é o vídeo a que me refiro. Vocês estão vendo aqui na tela este vídeo de poéticas participativas que está no YouTube da Unicentro também. Este vídeo é o que discorre sobre esses conceitos das poéticas participativas em si. Retomo aqui a importância de a gente compreender sobre a história da arte, de a gente entender a necessidade de dialogar com todos os períodos da história da arte. Então, é uma compreensão muito rasa de arte, muito pobre de arte. Entender que a arte é feita para criticar, somente para criticar, para desconstruir, sem entender o quê, criticar o quê, desconstruir o quê. Então, esta é a fragilidade de muitas pessoas que só se preocupam em ensinar, em pensar a arte contemporânea. É não ensinar a base que vem antes disso. Então, se eu quero questionar, se eu quero criticar por meio da arte, eu estou criticando, eu estou desconstruindo o quê? Então, é importante compreender todos os períodos de história da arte, desde a antiguidade. É muito notório, é muito claro, durante vários períodos da história da humanidade, que a arte em si é participativa. que todos os períodos da história da arte, a arte era feita em consonância com a vida de um grupo social, com a vida de uma comunidade, e que as pessoas sempre interagiam, sempre se expressavam, e sempre procuravam... Às vezes, isso fica até um pouco de dúvida, se é a arte que delimitava algumas ações sociais, ou se as ações sociais eram expressadas ali somente por meio da arte. Então, a arte em si é participativa, desde a arte da pré-história, desde a antiguidade, desde a Idade Média. A Idade Média é como um movimento histórico muito favorável, muito favorável, muito propício para a criação de arte, para descobrimentos na área da arte, em várias linguagens artísticas. É muito errado pensar que a história da arte traz a Idade Média como um período de pobreza, ou de trevas. Então, isso é um pouco errado também pensar. Tenho aqui, faço um adendo para vocês, eu sugiro, numa breve orientação, que vocês tragam sempre no desenvolvimento desta disciplina... Deixa eu voltar aqui. que vocês tragam com vocês sempre um caderno, um diário de bordo, para fazer registros das descobertas que vocês venham a ter durante os desenvolvimentos das leituras, de assistir os vídeos, de fazer as pesquisas. Então, anotem tudo isso. Por exemplo, tive as minhas impressões, depois de ter ouvido esta música, esta obra de arte, depois de ter assistido a esse espetáculo, ou o quê? Vocês podem acessar o YouTube, buscar muitas outras referências de peças de teatro, peças de dança, de outras coisas. Escrevam para mim, me mandem mensagens, também posso indicar algumas coisas para vocês. Além das sugestões que o próprio e-book traz, além das sugestões que as próprias coisas da disciplina já trazem. Anotem. Então, tenham um diário de bordo, anotem, façam esses registros, que isso vai nos ajudar a desenvolver as poéticas. Então, antes de eu pensar em desenvolver alguma poética participativa, de entender melhor uma poética participativa, precisamos fomentar o nosso repertório pessoal, que se dá por meio dessas coisas. Então, voltando aqui para o Moodle. Temos aqui, então, em primeiro, essa aba inicial, o Autoestudo 1, que é mais voltado para uma compreensão tanto da estética, quanto da história da arte. Vocês veem aqui também algumas apresentações, algumas retomadas de tudo isso que eu já acabei de falar, e que vocês encontram mais piamente por meio deste vídeo, deste vídeo que está no início da disciplina. E aqui tem algumas indicações de estudo. Também sugiro que, neste momento, deixe Autoestudo 1 aos que puderem, aos que tiverem condições, que manuseiem outros livros. Deixa eu botar aqui. Manuseiem outros livros de história da arte. Então, vocês precisam ter contato com outras referências de história da arte. Aqui na disciplina, entrando no Moodle, vocês podem ver que eu sugiro o livro de história da arte do Gombrich, mas que pode ser qualquer outro livro de história da arte. Não se detenham a um período específico, mas façam uma leitura dinâmica geral para ter um pouquinho de referências de outros períodos de dentro da história da arte. Então, voltando aqui, tem as indicações de estudo. Há um artigo, também é o segundo material aqui, nas indicações de estudo. O primeiro parágrafo se dedica a fazer uma orientação sobre a história da arte. No segundo, vocês vão entender como é que começam a surgir essas poéticas de arte declaradamente participativas. Então, entendendo que toda a arte em si ela é participativa, como é que então surge essa primeira, essa linguagem, essa tomada desse termo de arte participativa, de poéticas participativas, ou de mediação artística, de interação por meio das obras de arte. aqui para frente, no próximo parágrafo também, nesta unidade de estudo, nós conseguimos ver um pouco de uma biografia de um artista plástico brasileiro, chamado Hélio Etzica, que é um dos responsáveis por este movimento das poéticas participativas, da produção de arte participativa. Já deixo aqui, dou um spoiler da disciplina, vou deixar um pouquinho, dou um spoiler da disciplina que vocês precisarão, em um determinado momento, ter uma relação mais direta com artistas que desenvolvem as artes participativas. Vocês vão ter um momento na disciplina onde vão ter que buscar referências biográficas sobre outros artistas que desenvolveram esse tipo de arte. Então, fica a dica que acompanhe com carinho esse primeiro momento dessa primeira unidade de estudo, porque no momento vocês vão ter que fazer isso de uma forma autônoma. Então, voltando aqui para o Moodle. Ainda nesta primeira unidade de estudo, que está recheadíssima de boas referências para vocês lerem, está aqui também um outro material que nos ajudará a compreender um pouco da relação entre estética e história da arte. Entender o que é estética. Estética é a aparência das coisas. Então, entender qual é a aparência desses momentos que expressaram o sentimento, que expressaram a realidade da sociedade. Então, a arte, ela sempre expressa o pensamento de quem a produz. E a arte de vários períodos da história sempre foi um registro, sempre foi uma expressão. Então, vamos entender um pouco da estética de cada um desses momentos. Nesse penúltimo material aqui de referência. E aqui, por último, há um vídeo desta pessoa que vos fala, que ousa dizer que é especialista em estética da arte, ou que tenta se especializar em estética da arte, está aqui só dando um play, onde vocês vão entender a importância de uma compreensão estética para a nossa vida. E acreditem, isso não se fecha somente ao ensino de arte, à vida de um artista, à vida de um criador, mas que isso diz respeito à vida em sociedade, que isso diz respeito à vivência de todos nós, a melhorar a qualidade de vida do nosso dia a dia, a entender melhor a ordem das coisas na nossa vida. Então, a compreensão estética, ela corrobora para a nossa qualidade de vida, que sai, então, para o ensino de arte, que sai, então, para ensinar a arte, tanto na educação básica como qualquer outra instância de ensino, de educação informal ou do ensino superior. Então, voltando aqui para a plataforma, essa última referência trata um pouquinho dessa compreensão estética. Por que nós precisamos de compreensão estética? Vamos para a nossa unidade de autoestudo 2, aqui da disciplina. Nessa segunda unidade, nós já pensamos um pouco depois de ter feito esse diálogo entre a história da arte, entre a compreensão estética das coisas, de cada período, nós entendemos, então, e também depois de ter surgido os termos de poéticas participativas, nessa próxima unidade de autoestudo, nós já vamos pensar de uma forma direcionada ao ensino de arte na contemporaneidade. Então, não adianta a gente pensar, viajar, como podemos dizer, de uma forma muito distante de pensamento, sem prestar atenção, sem dar atenção às mazelas do nosso tempo. Nós vivemos na contemporaneidade. Muitos estudiosos da cultura, muitos estudiosos da sociedade afirmam que esse momento é o momento da pós-modernidade. Então, não adianta pensar no ensino de arte em outros momentos da história, mas nós precisamos pensar no ensino de arte hoje. Quais são as mazelas desse tempo? Quais são os desafios desse tempo? Quais são os benefícios que esse tempo nos proporciona? Então, pensar no ensino de arte na contemporaneidade, esse é o desafio e esse é um dos objetivos da disciplina. Voltando aqui para a plataforma. Nessas indicações de estudo, o primeiro material irá ajudá-los a entender algumas questões de metodologia do ensino de arte na contemporaneidade. Então, pensar o ensino de arte no momento atual. Esse artigo, ele traz algumas discussões de como a arte-educação foi vista inicialmente aqui no Brasil e de como a arte-educação é vista agora. E é neste meio, nesta realidade que vocês, alunos, estão se inserindo, aos que já atuam e aos que pretendem começar a adentrar a educação. A próxima referência já traz um insight já traz algumas indicações de diálogos entre o ensino de arte para a contemporaneidade usando as poéticas participativas. Então, como que eu vou pensar o ensino de arte não distante das poéticas participativas, mas como que eu vou pensar as duas coisas num diálogo? Como que eu vou pensar em caminhar com as duas coisas juntas? Em pensar as poéticas participativas para o ensino de arte na contemporaneidade. Então, primeiro nós vimos o ensino de arte na contemporaneidade e, numa segunda instância, essa segunda dica de material de estudo, ela pensa as poéticas participativas para este tempo. Então, eu entendi o contexto atual, agora eu vou entender como encaixar as poéticas participativas neste tempo atual. no ensino de arte. Então, voltando aqui, concluindo esta unidade de estudo, tem um vídeo muito legal que fala sobre, também, nos apresenta um pouco sobre a arte relacional, sobre a arte participativa, uma visão externa, nos trazendo a dica de três leituras sobre esse tipo de arte, sobre as poéticas participativas. Por isso que sugiro que anotem todas as coisas, o desenvolvimento das atividades, os registros das coisas, porque vocês podem ficar com este referencial desse material para ler em outro momento. Gostaria que vocês conhecessem esses livros, pesquisassem na internet, esses livros, esses autores, do qual o livro, do qual o vídeo, desculpa, do qual o vídeo apresenta, mas vocês não são obrigados a ler nesse momento, vocês podem ler em outro momento aqui. Muito bem, aqui nós temos a aprendizagem colaborativa, que eu acho que vem bem a calhar, vem bem ao encontro do que é o nome da nossa disciplina, que não deixa de ser uma arte que é colaborativa também, é que vocês vão ter uma produção textual coletiva, não há uma produção individual, como fala aqui, é uma aprendizagem coletiva, o fórum de discussão, a gente vai criar um texto junto, em unidade, se baseando, junto com, junto com essas referências aqui, e com um artigo de uma professora gaúcha, que é a Cláudia Zanato, que ela fala, tintim por tintim, assim, detalhadamente, sobre o conceito de poéticas participativas, sobre como que isso se desenvolve a partir da década de 1960, e sobre como nós podemos pensar a concepção de alguns artistas que escolheram trabalhar com esse tipo de arte. Aqui também trago uma proposta de um vídeo muito legal para os alunos, fica a dica aqui, que pretendem atuar na educação básica. Este vídeo aqui é um vídeo, um curta-metragem que eu dirigi no ano passado, então, um grande amigo meu que é o professor Carlos Nadalim, atualmente ele é o secretário nacional da educação básica do governo, e ele desenvolve um método de alfabetização que é o método fônico, e o método fônico ele se baseia numa críade, que é a questão do ritmo, a questão da música e da leitura. Então, para o professor Carlos Nadalim, ele pretende alfabetizar ensinando o método fônico, mas se apropriando de linguagens artísticas. Então, fica a dica de assistirem a este vídeo pensando no método de ensino que se propõe a interagir com as crianças também. Então, é uma proposta de arte participativa para a educação básica, para as crianças, quem pretende atuar como professor de educação básica. Voltando aqui para cima, nas abas da nossa disciplina, temos a aprendizagem baseada em pesquisa. Deixa eu sair um pouco aqui para não cansar vocês. A gente vai mudar um pouco. Nesta aprendizagem baseada em pesquisa, foi onde eu falei antemão que vocês vão ter que buscar algumas referências de alguns artistas que se propuseram a trabalhar com esse tipo de arte. e, aham, este é o momento onde isto vai ser útil para vocês. Então, para quem acompanhou ali no início aquelas referências sobre o Hélio e Psica, a gente já vai abrir o e-book da disciplina também. Este aqui é o momento onde vocês vão poder usar muito das coisas que vocês anotaram. Então, se vocês estiverem com as anotações de um dia e de um diário, alguma coisa da disciplina, neste momento vocês vão poder usar. Será algo bom e proveitoso para vocês. Então, neste momento, voltando aqui para o Moodle, vocês vão ter uma proposta de análise. Vocês vão analisar alguns artistas e algumas obras de arte participativas. Então, bem felizes e bem contentes que estamos nesta era digital onde a internet, como falei no início, ela exclui qualquer barreira, qualquer fronteira de pesquisa. Se não podemos estar lá no Nordeste pesquisando a arte que é produzida no Brasil, lá para cima. Se não podemos estar na Itália vendo os museus antigos, as igrejas antigas, podemos conhecer a internet, podemos usar o Google como ferramenta. E aí, neste momento, vocês vão fazer uma peneira, uma seleção de artistas que trabalham com arte participativa. Eu faço aqui um parênteses, que é importante vocês pesquisarem a biografia de alguns artistas plásticos ou de alguns músicos. Muito bem, a arte participativa não é só para as artes plásticas. A arte participativa pode estar presente na música. A música experimental, a música feita na contemporaneidade, ela exige muito elemento de participação. Às vezes, de algum espaço, às vezes, de um espaço público, às vezes, de um grupo social, de uma comunidade X, uma comunidade específica. Então, fica a dica aqui para vocês. Pesquisem sobre a biografia, sobre a vida de diferentes artistas. Por quê? Porque, às vezes, um artista plástico ou um músico, um compositor, ele não trabalhou a vida toda dele com obra de arte participativa, não. Às vezes, ele tem uma peça, uma obra, um concerto, alguma coisa, onde ele abordou o tema das poéticas participativas. Às vezes, esse pode ser o que a gente precisa na disciplina. Então, às vezes, um artista mais conservador, mas que, em algum momento, ele quis explorar as práticas participativas. Às vezes, ele gostou tanto disso que ele mudou a carreira dele, mudou a ótica dele para compor as coisas somente dentro das práticas participativas. Então, fica aí a dica para ficarem atentos a isso também. A aprendizagem aqui, vocês vão ter que pesquisar. algum artista que se propõe a desenvolver as práticas participativas, mas, às vezes, o artista só tem uma ou duas peças ou alguns anos da vida dele que ele criou essas coisas. Então, vocês têm que ficar atentos a isso também. Aí, aqui, eu dou acesso a duas biografias que eu sugiro. Estou reforçando aqui nessa unidade de estudo. As que lerem com bastante afeto, bastante carinho, o e-book, vão ver que no e-book a gente se aprofunda também um pouco nisso aqui. Aqui, então, na unidade de estudo da aprendizagem baseada em pesquisa, vocês encontram o link para duas biografias de dois artistas. Um é um artista espanhol, um artista catalão, que é o Anthony Abad. Ele foi citado no artigo da professora Cláudia Zanatta, de 2010, que está aqui na disciplina, como um responsável por ter feito obras de arte participativa muito legais em Barcelona. E... Deixa eu abrir aqui. O Anthony Abad foi responsável por transformações muito frutuosas dentro da cidade de Barcelona por meio das poéticas participativas, por meio de pessoas portadoras de necessidades especiais, por meio de cadeirantes. E ele dá um respaldo bem bacana para a gente construir alguma coisa também, pensando nas poéticas participativas. E aí também, a outra link de biografia que tem aqui é do artista brasileiro que é o Hélio Oiticica. E ele sim já é um ícone da arte participativa. Se você digitar no Google, digitar essa pesquisa como arte participativa em imagens, na aba imagens do Google, provavelmente vai aparecer alguma referência do Google. Voltando aqui para o Moodle. E aí, aqui tem o envio do arquivo para vocês, desta pesquisa que vocês realizarão. E a comunidade prática. Aqui você tem um errinho aqui no sistema, a gente vai corrigir isso aqui depois. Como eu disse no início, retomando toda a compreensão de poéticas participativas, toda a compreensão da arte contemporânea, para nós aqui só faz sentido de licenciatura. Então, é um curso onde nós estamos na formação de um educador, na formação da pessoa que vai ensinar a arte, de um professor de artes. Então, a avaliação final desta disciplina nada mais, nada menos é do que um plano de aula. Vocês precisam enviar, de uma forma avaliativa, um plano de aula. Vocês vão escolher, vocês escolherão o público que essa aula se destina. Se é o primeiro ano, se é o segundo ano, sei lá, o ano que vira calhar no gosto de vocês. Ou se, de repente, é para o ensino superior, não sei. Pensem na aula que vocês darão, escolherão dar, pensando no desenvolvimento do conteúdo, de algum dos conteúdos, do tema de poéticas participativas. Então, como ensinar as poéticas participativas para algum ano lá da educação básica, para o nono ano da educação básica. esse é o desafio da avaliação final da disciplina e que vai ser muito gostoso de fazer. Eu acho que vai ser muito bom de fazer, porque vocês já vão ter todas essas anotações junto e vai ser muito fácil de criar este plano de ensino. Eu faço uma retomada que, às vezes, as pessoas falam de uma forma de cunho popular, que todos nós somos criadores, nós somos artistas. Na verdade, quem cria uma obra de arte é um artista. Nós, na escola, nós fazemos processos criativos. Na escola, na universidade, o que nós viemos a construir aqui serão processos criativos. Então, o artista, ele é uma pessoa que faz um estudo mais aprofundado dentro de poéticas, que são as linguagens, dentro de técnicas, que são a forma como ele vai realizar aquilo, dentro de materialidades. As materialidades são por meio do que ele vai fazer. Se eu sou da área do cinema, então, quais são as minhas materialidades para produzir um filme? Que câmeras que eu vou usar? Que lentes que eu vou usar? Se a pessoa é um artista da pintura, um artista plástico, pincéis, que tintas, que tela, que tecido, que papel? Então, se é um músico, que materiais eu vou usar para compor? Que materialidades? Que instrumentos? Que timbres? Que vozes? E assim por diante. Então, nós criamos processos criativos e não obras de arte. O artista cria obras de arte. E aqui, quase concluindo, então, este momento, eu os convido a gente ver o e-book da disciplina. Passar aqui uma olhadinha aqui no e-book da disciplina apresentado para vocês. Dentro do Moodle, por favor, acompanhe aqui no Moodle, nós vamos na disciplina, no início da disciplina de práticas participativas. E aqui, olha, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo da disciplina vai ter isso daqui, a fim de auxiliá-los na aprendizagem dos conteúdos, tal. Clique aqui para acessar. Então, aqui vocês vão clicar e vão acessar este e-book que eu desenvolvi com muito carinho para esta disciplina. Eu ressalto e aproveito para agradecer minha amiga, minha grande amiga artista plástica, a Cristina Biazzetto, a Cris, ela é uma artista plástica do Rio Grande, ela é de Porto Alegre, e ela tem um livro, ela tem vários livros, é uma ilustradora belíssima, procurem sobre a Cristina Biazzetto. esse daqui é a imagem de um livro dela chamado A Princesa Desejosa. Então, vocês estão vendo aqui na tela que é uma princesa que ela tem várias mãos, vários braços, ela deseja tudo, ela interage com tudo, ela participa de tudo, e quando eu fui desenvolver esse material para essa disciplina, eu associei direto a essa imagem da Princesa Desejosa, porque eu acho que as práticas participativas elas nos fazem ficar desejosos para desvendar os mistérios. E eu trago aqui como capa do livro da disciplina o mito da esfinge, que é decifra-me ou te devoro. Então, se algum de vocês já teve a oportunidade de ir a algum museu, de ir a algum espaço público onde já estivesse uma obra de arte de cunho participativo, de cunho interativo, quem já teve essa experiência estética, essa experiência sensorial, pode concordar comigo que a gente fique diante de um enigma. Você ficar se questionando em como reagir com aquilo, em como você vai permitir que aquilo tenha um impacto sobre a sua vida. Então, essa é a função de uma arte participativa, de uma arte interativa. Quando eu pensei no e-book, eu pensei nesta imagem da Cris Biazzetto aqui. Então, agradeço ao artista Cris Biazzetto, editora-projeto lá de Porto Alegre, que me autorizou a usar esta imagem. aqui nós encontramos no e-book várias referências, vários links de acesso para outros vídeos, para outros artigos, para livros online sobre as políticas participativas, onde eu trago de uma forma um pouco comprimida, assim, o que nós já falamos aqui na explicação por meio da plataforma do Moodle. Um pouco de história da arte, entendendo as transformações da história da arte, para entender que toda a arte é participativa, mas que houve um momento dentro da história que as novas terminologias começaram a ser exploradas e nasceu, então, esse termo de arte declaradamente participativa. Aí nós vemos essa brincadeira que eu proponho com o enigma da esfinge. Decifra, meu te devoro. Quais que são, então, as intenções das poéticas participativas? O que é que um artista quer com esse tipo de arte? O que um artista tem como objetivo quando cria uma arte participativa? E o papel do espectador, do público dentro das poéticas participativas? O que o público deve fazer? O que o público é responsável dentro desse tipo de poética de arte? Aqui nós temos os temas. O e-book está aqui. só um pouquinho. Compartilhar imagens. Compartilhar imagens. Compartilhar imagens. a tela. Está certo? Vamos corrigir só a incestão das imagens aqui na tela. Só um minuto. para o e-book. só vou retomar aqui. Espero que tenha aparecido, mas eu vou mostrar novamente o índice do e-book. e as opções de links de acesso que vocês têm também aqui por meio do e-book. Eu pensei um dos objetivos que eu tive quando desenvolvi o material foi que vocês tivessem uma experiência estética. A experiência estética passa pelos sentidos. Se não houver esse sentido de provocar os sentidos, ela não é uma experiência estética. Então, eu não deixei só referências de coisas visuais, mas deixei também músicas que têm um cunho de arte participativa para que vocês possam compreender os objetivos de cada uma das linguagens da arte. Não se fechar nisso. Aqui, algumas referências inclusive de arquitetura que foram pensadas para a arte ser participativa, aqui no caso para a música e para a música antiga, ainda por sinal, não é. Na contemporaneidade, nesse tempo aqui, não foi desenvolvido um termo claro de poéticas participativas, mas isso é para justificar como toda arte é participativa. E o sorriso da Mona Lisa, que também é muito inquisidor, nos questiona muito, nos deixa atentos. Esta aqui, a imagem do Helio Eticica, uma das propostas do Helio Eticica. E também, eu deixo para vocês o convite a outras exposições. Vocês podem acompanhar outras coisas do Helio Eticica. E no final, gente, no final do e-book, tem também links das referências e de referências de apoio. Giro que vocês façam na leitura todos esses livros que estão lá ou estão na internet ou tem como comprar pela internet, tem como acessar pela internet. Vocês podem encontrar isso. Isso vai ser muito útil para o aprendizado de vocês, para a formação de vocês. Muito bem. Prometi esse final da aula, eu iria fazer algumas sugestões durante essa aula aqui. Peço que vocês me inscrevam na disciplina, tanto diariamente ou no horário, se vocês quiserem falar em tempo real comigo todas as manhãs da segunda-feira. Mas eu peço de uma forma muito carinhosa que vocês criem um diário desta disciplina. Um diário de anotações das experiências que porventura vocês venham a ter. Experiências artísticas, experiências sensoriais. Então, registre as impressões que vocês vão dar outros links, outras coisas também do YouTube. Mas façam o teste, acessem peças musicais na internet, acessem músicas na internet. Não só músicas atuais, músicas de outros períodos da história da arte. Peguem música barroca, por exemplo, pensem nisso, pensem em outros períodos da história da arte, ouçam essas músicas e escrevam. possibilidades de transformar isso em uma poética participativa. O que elementos que eu poderia inserir nesta obra de arte, nessa proposta para que aquilo se torne participativo, para que aquilo tenha um cunho participativo. Por quê? Vou dar mais um spoiler aqui. A próxima disciplina que nós vamos desenvolver vai fazer parte de projetos a partir das poéticas participativas. Então, para quem levar a sério essa história do diário, dessas anotações, de anotar essas percepções, ficará mais fácil de criar projetos em poéticas participativas. Então, olha só como eu estou dando um spoiler muito valoroso aqui, que pode ser a solução de coisas para o futuro aqui, para o nosso futuro aqui, muito em breve, nos próximos meses, nas continuidades aqui das nossas disciplinas. Então, anotem tudo. Desejo que vocês tenham uma boa jornada de estudos, desejo que vocês aprendam muito com essa disciplina e reforço o entendimento de que, no momento atual, em pensar o ensino de arte na contemporaneidade, nós temos que buscar as ferramentas do nosso tempo. Não podemos nos esquivar, não podemos fugir das mídias, não podemos fugir das tecnologias e nós precisamos inserir todas essas ferramentas dentro do ensino de arte. E, gente, as poéticas participativas, elas são a resposta para tudo isso. Elas são um meio de produção de arte, um meio de criar processos criativos, desenvolver processos criativos que nos permitem utilizar distintas ferramentas, distintas linguagens da arte. Nós vivemos num momento, num momento de compreensão da história da arte que nos permite transitar, que nos permite quebrar fronteiras. Então, não precisa dizer que esse espetáculo, essa criação, ela é só musical, que isso é só de artes visuais, que isso é só de artes cênicas. Não. Nós temos, num mundo, numa compreensão, num tempo atual da sociedade, onde nós podemos mesclar as linguagens artísticas e eu os desafio a pensar esta mistura das linguagens artísticas nas obras de arte de cunho participativo. Então, as poéticas participativas, a arte participativa, ela vem ao encontro de muitos desafios do ensino de arte no momento atual e ela é uma disciplina riquíssima. Ela é uma das disciplinas, gente, ela é uma das disciplinas que vai mais ajudá-los na prática cotidiana do ensino de arte. Então, fiquem atentos, espero que vocês tenham por essa disciplina o mesmo amor, o mesmo carinho que eu estou tendo aqui e me coloquem à disposição de auxiliá-los nesse tempo de aprendizagem. Tá bem? Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.